E aí, galerinha do YouTube! Tudo bom? Beijo, querida! Gente, gente! Tô sentindo que é hoje que eu vou desencarnar, cara! Tô muito feliz! Seguinte, gente, hoje eu vou encontrar o amor da minha vida. Eu tô sentindo que eu sou sensitiva. Eu vou num... como se fosse um programmer. Que é... acho que vocês já devem ter visto o quadro por aí. Que é História... Encontre o Seu Amor ou História o Balão. Não sei o nome do quadro. O importante é que eu vou casar. Enfim, aí ficam os meninos lá, eles vão falando algumas coisas. E as meninas ficam enfileiradas com o balão na mão. Se não gostar do que o menino falou, não gostou do jeito, enfim. Não achou compatível pra você, você Estória o Balão. Se gostar do menino, não Estória o Balão. E aí, no final, ele escolhe. Entre as que não escolheram Estourar o Balão. E é isso. Deve ser ter um date romântico, uma coisa perfeita. Vou Estourar esse Balão de tudo de que eu vou casar. Aí eu vim trazer o quê pra vocês? Um Se Arrume Comigo. Claro, bem belíssimo. Que eu vou me arrumar pra quem? Por amor da minha vida, que eu vou... Tô nervosa. Que eu vou conhecer hoje. Antes de tudo, já deixa muito like no vídeo aí. Comentem. Se inscrevam se não forem inscritos. Ativem o sininho de notificações. E me sigam nas minhas redes sociais, tá bom? Lembrando que o link de todas elas vão estar aqui embaixo na descrição. É só clicar e me seguir, não tem trabalho nenhum. E é isso, gente. Vem comigo! Melhor. Acabei de tomar meu banho. Coloquei qualquer blusa aqui. Vou começar pela maquiagem. Depois tenho que fazer esse cabelo aqui. Vou fazer uns cachinhos. Tenho que colar minhas unhas. E eu tenho, tipo assim, 30 minutos pra fazer tudo isso. Isso, porque eu tô atrasada. Ai, Kailene, você sabia que tinha esse evento importante e se atrasou? Porque eu tava editando o vídeo pra vocês. Não é porque eu tava gostando. Eu não sou nenhuma safada também. Fui uma safada por um ano. Não gostei de tudo nenhum. Fui. Mas chegou o meu momento de brilhar. Vou te tomar um... Lá com os teus bacilos vivos aqui. Pra vocês terem noção como eu tô empolgada. Tô inspirada em encontrar um amor. Eu cumpri até um look pra esse evento, gente. Não sei se é com esse look que eu vou. Porque não consegui encontrar o look que eu idealizei. Porque eu tinha idealizado um look já todo pensando no amor da minha vida. Não sei se vai funcionar. Mas enfim, vou posicionar vocês aqui melhor. Eu vou começar a maquiagem pra não dar trave. Porque eu já tô atrasada. Eu acabei de tomar banho e eu já tô suando. Mas vai ter que ser assim mesmo. Porque eu não vou levantar agora pra lavar o rosto de novo. Ah, Carolina, que a maquiagem não vai ficar boa. O amor da minha vida vai casar comigo. Ele vai me ver dormindo, acordando. De todas as formas. Então ele tem que entender também que eu não sou perfeita. E é isso. É aceitar. Ligo, ligo. Vamos começar com a base. Já mostrei pra vocês, né? A da da pop. Tá tão ruim sem essa... Sem essas unhas. Vamos lá. Ela tá acabando. Então não tem como ser ponta-vulta mais, sabe? Ai, leves batidinhas. Mas eu tô atrasada. Quando a gente tá atrasada, não existe leves batidinhas. Base aplicada. Agora eu vou passar o corretivo. Passei muito. Mas vai dar certo. Ah, não tô nem mostrando, né, gente? Quais são os corretivos, os negócios, tudo. Péssimo boleira. Aí pega esse corretivo aqui, mais escuro. Vai dar tudo certo. Aí eu pego o corretivo que é mais escuro, esse daqui da Melu. E uso de contorno. Blush da Shiglã. Só vai mudando os lados da esponja. Agora na parte de baixo. Ó, solto. Essa... Acho que eu já falei isso aqui também. Essa esponjinha... De diamante. Foi a, tipo assim, a minha maior aquisição. Minha melhor aquisição. Porque ela pega todos os cantinhos. Vamos para a sobrancelha. Tem que ser a sobrancelha. Vamos delimitar. Tô com medo do vídeo ficar muito rápido. Porque eu tô fazendo tudo muito rápido. Mas não é por mal. É realmente porque... Tô atrasada, né? Não tem muito o que fazer. Ou faz rápido ou não encontro meu namorado. Eu quero encontrar meu namorado. Sei lá, né? Eu vou fazer um delineado. Eu queria lavar o meu cílios. Porque não deu tempo de eu comprar um novo. Só que não vai dar tempo também. De eu lavar. Tem que conseguir escapengar. Meu amor, vai odiar. Aquele truquezinho. Acabou o delineador? Pega o rímel. E ó. Dá. Galeras. Achei meus cílios. Ele tá bem estrupiado. Aí assim. Na minha cabeça. Se eu colocar ele agora. Aqui na forminha de cílios. É que esses daqui também. Já estão cabendo, né? Se eu colocar ele agora. Na forminha de cílios. Enquanto eu termino os passos da maquiagem. Na minha cabeça. Ele vai estar com o formato top. Entendeu? Então eu vou fazer isso. Aí eu só vou. Depois que eu fizer o cabelo. Infelizmente. A última coisa que eu vou ter que fazer. É botar os cílios. Eu não gosto de fazer isso. Porque. Eu gosto de ficar me sentindo bonita já. Sabe? E sem os cílios. É por uma boa causa. Porque vai ficar bonita pro meu amor. Tira esse pó da cara. Vocês veem que o pó absorve no meu rosto? É bom o que eu vou ter que fazer. Depois que eu escovar o dente. Então vamos partir pro cabelo. Eu queria mostrar o look sentada. Porque eu não tô com nada embaixo. Não. Porque eu não tô. Não tô de façada. Eu comprei. Uma calça. Eu não tô aqui de maquiagem. Eu comprei essa calça aqui. Larga. Eu não calça larga. E. Comprei uma blusinha mais confortada. Mas eu não sei se eu vou com ela. Porque. Eu acho que tem que dar uma valorizada. Então eu vou provar o look. E já mostro pra vocês. Assim gente. Se eu falar que eu gostei. Depois eu vou mostrar melhor o look. Eu vou tá mentindo. Entendeu? Só que. Eu acho que era melhor sem a calcinha. Não. Sem a calcinha não. Sem a calcinha aparecendo. Deixa eu ver. Se eu falar que eu tô gostando. Eu vou tá mentindo. Entendeu? Só que. Eu não tenho muitas opções aqui. Minha. Só que a maioria estão lá na mansão. E aí. Eu pedi pra uma amiga minha. Que é lá da mansão. Que vai participar desse quadro também. Que tá indo pra lá. Levar. Um outro look lá pra mim. Com a coisa. Eu troco lá na hora. Entendeu? Mas vamos ver. Vou fazer os caixinhos aqui no meu cabelo. Vou ensinar pra vocês aí. Pra quem não sabe. Pegou uma mecha. Calma aí. Uma mecha mais grossa. Porque senão vai dar tudo. Pegou uma mecha. Botou aqui. Enfiu aqui. Sem segredo. Vai dar as duas. Até o final. Viu? Quando pega a mecha mais grossa. Tem que demorar mais pra descer a chapinha. Senão o cacho não fica. O lugar é 30 minutos da minha casa. E eu consegui me atrasar. Até pra um lugar perto. Infelizmente esse cacho vai ter que ficar assim. O cabelo feito, família. Não ficou nossa. Como eu adorei. Mas tá bem. Vamos passar um desodorante. Cadê o desodorante? Pronto. Não era isso que eu queria. Tantos momentos pra você sumir. Meu amor, não pode. Me põe aqui. O desodorante sumiu. Desodorante. Mas eu não sei. Esse desodorante tem brilhinho. Acho que. Aqui. Vou lá escovar o dente. Pra eu fazer na boca. E colar meus cílios. Pra eu partir, gente. Que eu já tô super atrasada. Pronta e bendiva. Ó. Vai cair dentro que eu não gostei. Eu também não gostei muito, garota. Mas é o que tá tendo pra hoje. Assim, tô querendo acreditar que tá bom sim. E que eu que sou muito. Perfeccionista, sabe? Só achei uma das unhas que caiu. Então, infelizmente, que eu conheci uma unha sem mão. Mas e a abrilha? Colando a unha que eu achei. E é isso, gente. Coloquei meu Jordan no pé. E vou me banhar de perfume agora. Esse perfume aqui é novo. Da Eudora, muito grosso. Tem que passar em pontos estratégicos. Tipo. Atrás da orelha, pra como ele for cumprimentar. Olha. É de campo estratégico. Para o jogo mais explosivo da internet. Estore o balão ou encontre seu amor. Hoje, sete mulheres incríveis estão prontas para encontrar seu papo perfeito ou explodir todos os balões. As regras são simples. Os rapazes vão entrar um de cada vez e terão a chance de impressionar nossas garotas. Se elas gostarem, o balão fica. Se não gostarem, elas estouram os balões e mandam um cara direto pro sofá dos rejeitados. E aí, será que algum deles vai sair daqui hoje com o Encontro Romântico? É o que vamos descobrir agora. Bem-vindo ao Histório Balão ou Encontre Seu Amor. Não, eu não tô dentro de uma toca. Tô no meu quarto na mansão. Não, eu não tô no muquico. É só o meu pertinho mesmo. Gente, eu sempre esqueço de finalizar os vídeos, juro. Já se passaram alguns dias. O vídeo já foi feito. Será que eu encontrei um amor? Será que não? O link do vídeo tá na descrição pra vocês assistirem, tá bom? Tá muito top. Mas, enfim, gente, foi esse o vídeo. Eu me arrumando, aquela tour, aquela coisa toda. É pra vocês verem a continuação só clicando no link mesmo. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, deixem bastante o like. Não se esqueçam de se inscrever se não for inscrito. Ativarem o sininho e me seguir nas minhas redes sociais, tá bom? Os links vão estar todos aqui embaixo na descrição. É só clicar e me seguir. Não tem trabalho nenhum. E aí, gente, já tô aqui na mansão. Vou tentar produzir uns conteúdos aqui pro YouTube pra vocês também. Tour pela casa. Comentei aí o que vocês querem ver aqui nessa mansão de influência. É isso, gente. Tô editando aqui o vídeo aí pra você ver que eu não tinha finalizado. Mas é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Fui!